Olá a todos, essa sexta-feira foi mais um dia de tempo estável na cidade do Rio, com o predomínio de céu parçamente nublado. Os ventos estiveram fracos e moderados e a temperatura máxima foi de 33 graus. Não houve registro de chuva. Para a noite, não há previsão de chuva e os ventos permanecerão fracos e moderados. O final de semana será de tempo estável na cidade do Rio, com temperaturas oscilando entre 28 graus no sábado e 31 no domingo. Não há previsão de chuva nesse período e os ventos estarão fracos e moderados. Obrigada a todos e até a próxima!